não se esqueça que você tem que arrecadar dinheiro para o passeio no final do ano em é mesmo pessoal a gente tem que arrecadar dinheiro para o passeio do hobby raro é mesmo Breno a gente tem que ir lá para fora para poder bolar um plano nossa tá muito calor hoje tá mas e aí qual que é o plano eu não sei me ajuda o que você tem de ideia bom já que tá calor o que você acha da gente vender geladinho isso boa ideia vamos lá Prontinho agora vamos lá para ele poder vender vamos agora é só esperar alguém comprar hoje o dia tá muito quente vamos proteger esse condomínio hoje eu acho que é tão calor que alguma coisa gelada para beber Olá o que deseja vocês vendem geladinho aqui não não os aqui não é geladinho não esse aqui é uma amostra Breno cala a boca sim é que a gente vende geladinho esses são sabores eu quero de morango toma aqui os 100 reais obrigada volte sempre tchauzinho quem que será que eu vou roubar hoje em hoje em dia tá muito movimentado por aqui e aí a gente tá ficando doido quase que a gente perde uma cliente a mãe também uma pergunta besta e assim Lorena e Breno passaram a tarde inteira vendendo seus geladinhos só que eles não contavam que Olá tudo bem gostaria desse último geladinho Ah claro Lorena vem aqui rápido Lorena você não achou aquele cara suspeito ele tá com uma roupa meio estranha tudo de preto hahaha eles fizeram exatamente o que eu queria perderam os dinheiros bobões Ah Breno isso não tem nada a ver não ele é apenas um cliente normal ah tá bom vai vamos lá o que que foi gente o que que tá acontecendo aqui o que que foi gente o que que tá acontecendo aqui o guardinha o guardinha vem cá vem cá vem cá o saco o que que foi gente o que que tá acontecendo aqui o ladrão passou aqui roubou todo nosso dinheiro a gente não sabe o que faz pode contar comigo para onde ele foi ele foi para lá anda logo eu achei você ai como será que tá lá hein tomara que ele tenha pego o ladrão ei volta aqui então ladãozinho te peguei tô 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 o dinheiro não faz nada comigo ai não acredito mais um roubo meu deu errado Prontinho aqui está seu dinheiro Muito obrigada Obrigado seu guarda Não precisa agradecer Eba E assim a turma finalmente conseguiu arrecadar o dinheiro para o tão sonhado passeio ao Hopi Hari Moral da história as coisas podem ser difíceis mas se você persistir você pode conseguir Olha aí pai Breno que marca de batom é essa no seu rosto Pera que marca? Essa marca de batom Raul olha aqui vem cá Olha essa marca de batom no rosto do seu irmão Maravilha ela está namorando Maravilha Alguma menina da sua escola deu um beijo na cena Maravilha ela é a lâmpada Vem cá Breno pode ir falando O que que significa essa marca de batom no seu rosto bem aqui Olha aqui Foi a Julia né Foi a Julia Não eu não sei de nada Foi a Maria então Que Maria Vem cá vem cá Olha aí Olha essa marca de batom no seu rosto Eu não sei de nada Eu dormi na aula o dia inteiro Eu não sei de nada Se você quer saber o final dessa história Deixa o like Se inscreve no canal E assista esse vídeo até o final Breno Acorda Tá na hora de ir pro colégio Colégio mãe Hoje não Vamos Breno Senão você vai chegar atrasado Ah não mãe Hoje não tem nada de importante Tem sim Ninguém mandou você ficar até tarde assistindo televisão Ah mãe Mas o filme ele tava tão legal Ah não mãe Deixa o filme só mais um pouquinho Anda logo A gente já tá atrasado Ó tô saindo Tô te esperando ali hein Anda logo Levanta e vai escovar a dente Pega sua mochila e vem Vem lá Anda logo Nossa Isso aqui é muito chato Sai o fundo de lado E olha que minha mãe faz eu passar viu Tremo anda logo Falta 5 minutos Anda O sinal vai bater O que? 5 minutos? Vai Vai Tem que eu solta o tênis louco Vai Mãe Tá ali na mochila Ai meu tênis tá saindo Ai meu tênis tá saindo Mãe espera eu Mãe Mãe Sério que eu vou ter que ir pra escola? Sim Brennan Sim Brennan e anda logo A gente tem que ir muito rápido Ah E não fique de moleza Anda rápido hein Porque a gente tem agora 4 minutos Só 4? Sim Tô 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 Ufa Tô 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 Mãe Tô 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 Ai que bom você é bem bonziel Alguns momentos depois Mãe mãe olha isso Bere de 10 zai Nossa filha hoje é seu dia de sorte hein Vamos lá que eu quero comprar um sorvete Eu preciso comprar uma calça Mas você fica quietinho ali pra você não se perder, tá? Tá bom, mãe? Pode deixar Então vem Breno, o que você acha dessa calça? Breno? Breno? Cadê o Breno? Breno? Aonde que cai esse menino? A mochila dele Você tá aqui, né? Te achei, né? Ai, que confio pra você não sumir, não foi? Eu tava brincando aqui, fica esconde Aqui não é lugar de brincar, fica esconde, né? Vem Vem, não dá pra sair com você não Você faz muita bagunça Vem, vou levar você pra casa Mãe, mãe, compra seu vinho pra mim, por favor Tá bom, filho Uma eternidade depois Filho, chegamos em casa Você sobe que eu vou no mercado Seu pai e teu irmão tá lá, tá? Oi, pai Oi, pai Que beijo é essa aí, Breno? Olha aqui, Raul Vem ver, vem ver Olha o Breno com a marca de beijo Como assim? Beijo desceu? Olha aqui Ah, mãe, tem uma marca de beijo Foi a Fernanda, né? É, né? E peraí, por que você atrasou? Ah, foi o que eu tava dando esse beijo, né? Não, Breno, pode explicar Não, Breno, pode explicar essa marquinha de beijo aí Olha lá, pai, ele atrasou hoje que ele tava beijando E ele não fez nada Não, não foi a Júlia Raul, vamos colocar ele de castigo agora Vamos, vai, pode tirar essa mochila Vai, 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 vai Tira mochila Raul No quarto No quarto da cama grande Vamos lá Que? Não, não, no quarto da cama grande, não Vamos botar ele de castigo no quarto dele Ah, não, esse aqui tem vídeo de alguém, meu No quarto dele Vamos, vai ficar de castigo aí dentro, agora Não, tchau Não, deixa eu sair, por favor Dá meu celular, pelo menos Tem que ficar aqui agora Isso, deixa ele trancado aí, de castigo Até parece marquinha de beijo Ah, tá achando que pode ficar beijando aí na escola Então, olha só A gente tem que pensar em mais alguma coisa Pra fazer com ele? Isso, pra deixar ele Vamos deixar ele um mês sem videogame Ótima ideia Dois meses sem o celular Dois meses? Dois meses Eu acho pouco Você acha pouco? Acho pouco Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que ele deve ficar dois meses sem o celular? Sim, sim, eu acho Eu acho que deve Onde já se viu isso? Vim com uma marquinha de batom no rosto do colégio Você sabe se ele tá gostando de alguém no colégio? Ih, pai, isso aí ele pediu pra mim não contar pra você não Galera Eu acho que eu vou entrar lá no quarto pra falar com o Breno Espera aí, vem, vem, vem cá Breno É o seguinte Eu tô sabendo aí que você tá gostando de uma menina no colégio A gente não pode falar o que eu vou E você vai ter que falar agora pra mim Se você tá gostando de alguém mesmo ou não Coloquei um zíper na minha boca Debochado ele pra você ver Galera, a gente sabe muito bem que o colégio é local pra estudar E não é local pra namorar Então o Breno tá com essa marca aqui Na bochecha, uma marquinha de batom Ele foi pro colégio sem essa marca E voltou com essa marca Agora ele vai ter que contar Deixa eu ver Olha aqui Gente, eu só fui pra escola Batom rosa ainda Batom rosa É uma marquinha de beijo, Breno Gente, eu só fui pra escola Ó A sua mãe chegou Vamos lá, vem Vamos lá, depois a gente conversa com você X-Fita, vem aqui, preciso falar com você Vem cá É urgente É urgente Senta no sofá Senta no sofá Senta no sofá agora Vai, vai, vai Não me empurra Vai, senta no sofá Sim, senta aí Olha só O Breno tá de castigo É, de castigo Como assim, gente? Tá de castigo Eu fui no mercado e pedi pra ele vir embora Mas ele tá de castigo Ele tá de castigo Porque ele chegou aqui Agora com uma marca de batom No rosto dele No rosto Cês tão doidas, gente É Meia noite naquele dia Filho, chegamos em casa Você sobe que eu vou no mercado Seu pai e o teu irmão tá lá, tá? Tá bom, mãe Pode deixar A marca dele é o meu batom Deixa ela falar, Raul O quê? Olha aqui É rosa É rosa Ué? A marca Galera Gente, só vocês mesmo Eu não tô acreditando Essa marca Deixa eu ver seu batom Chama ele lá agora É mesmo, Raul Não acredito que a gente deixou o Breno de castigo E ele não tinha culpa Vamos ver aqui, ó Bicar Eu também não acredito que eles deixaram você de castigo, Breno Mas como? Por que você deu esse beijo nele? Porque ele é meu filho, ó Dá outro beijo Deixa eu ver se ela vai ficar igual Agora tá fratinho Mas é igual É mesmo, Raul Ai, por que você não vai fazer isso? Ai, Raul, deixa quieto Vem, 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 Raul Vamos brincar lá embaixo Vem Ô, gente Ô, gente Tá bom, galera Tá bom Valeu, valeu Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Ai, Raul Sai, sai, sai Sai Galera, é o seguinte A gente vai terminar esse vídeo Amanhã A irmão, ela é muito linda Eu preciso falar com ela Para ver o final dessa história Deixa o seu like Se inscreve no canal E assista o vídeo até o final Não vai sair lá não Eu tenho vergonha Só vai, só vai Relaxa Tá bom Oi, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ai, Samanã Eu sou Me chamo Raul É, você já tem amigos aqui, né? Você mostra? É, não Não, é Quer ser meu amigo? Ah, pode ser É, meu amor Ah, você quer almoçar na minha casa? Tá, tudo bem Tá, então Meio dia você pode ir lá Fecha Beleza, então tchau Tchau, tchau Nossa, tudo bom Irmão, você não acredita Eu consegui chamar ela Para almoçar na minha casa Ai, irmão Ela é muito cheirosa E também é muito bonita E olha, você tira os olhos Você falou onde a gente mora para ela? Meu Deus Eu não falei Eu vou lá Vai lá Alguns momentos depois Ai, eu não é muito bonita Ô, mãe, você não acredita Eu finalmente amei a menina nova Para vir aqui almoçar na minha casa Para estar junto com ela De menina nova, Raul A vizinha A vizinha, mãe Que está morando no bloco 2 Ah, Raul Sei de menina que vem Está morando aqui não, menina Tá, mãe Mas é a vizinha nova Paiê Ó, eu preciso de uma sugestão sua E você precisa ser honesto Pode falar Eu estou querendo chamar a minha vizinha nova Para passar uma tarde comigo A vizinha nova? É, a gente almoça juntos A gente passeia A gente joga bola Não sei Mas será que ela vai topar Vim almoçar aqui? Ah, sim Ela já Já mandei mensagem para ela E ela vai vir daqui a pouco Espera aí, filho Eu esqueci desse detalhe O quê? A sua mãe tem muito ciúme De você e do seu irmão Será que ela vai gostar mesmo Dessa ideia? Não, que isso, pai Ela está me ajudando Eu estava com dúvida Como fazer o arroz, né? Porque eu nunca cozinhei E ela me ajudou É assim que faz, mãe? Isso, filho Mexe bastante Aham E agora coloca água Vou colocar e você mexe, tá bom? Tá, mas não vai ficar água Não, vai Prontinho Não é muita água Agora é só mexer, mãe? Isso Agora, mas pode sair Que eu termino, tá? Tá Eu vou ali preparar outras coisas Vou colocar bastante sal Quero ver a reação dela Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Hum, essa comidinha vai ficar bem gostosa Tenho certeza que ela vai gostar É, filho Eu tenho certeza que ela vai amar Ah, então Se ela está ajudando, né? Que bom Galera, eu já perguntei para o meu pai E ele achou a atitude muito boa Ô, irmão Olha Eu preciso te perguntar um negócio Você precisa ser bem honesta Sabe a vizinha nova Que ela se mudou para cá? Uhum Então Eu vou chamar ela Para passar a tarde com o irmão Não, mas calma Não, não leva para o outro lado Mas É que Tipo Coisa de amigo, sabe? É porque ela chegou agora O que você acha? Irmão Tô brincando Tô brincando Ah, eu acho bom, né? Bom que vocês formam um ciclo de amizade E vocês vão se entendendo melhor, né? E olha Eu Raul Que nunca cozinhei Tô fazendo almoço dela Você acha que vai ficar bom? Tô brincando Ah, tá Irmão, acho que sim Mas, ó Você já passou perfume? Já pentiu o seu cabelo? Já se arrumou? Ixi Ah, me arrumei já Mas passar perfume não Então Você vai encontrar uma menina desse jeito? Você me ajuda? Ah, deixa eu comprar, rapaz A gente pegou Todas essas coisas aqui, ó Me ajuda por onde começar? Olha Eu acho bom você começar pelo cabelo Ou pelo cabelo Lógico Cabelo é mais importante, né? Agora tem que esparramar na mão, né? E passar o cabelo Lógico, né? Assim? É, mas esse tem que espalhar, né? Só passou na ra... Como se fosse um gel, né? É Deixa eu ver Aí Deixa eu dar uma juntadinha Pronto Uau Agora A gente vai para a parte do hidratante Hidratante facial? Lógico Esse aqui está... Não, não Olha isso, gente Não, tá bom Não, você é muito engagerado Não, não De volta, de volta Ó Meu Deus Você vai acabar Deixa eu ver como é que você está passando Pronto, assim, ó Ai, meu Deus Não Não E agora Eu acho que você pode passar Esse daqui, ó Na boca Esse daqui? É É o que isso aqui? É esse labial, né? É de que? É de creme Creme? É Vamos para o perfume, né? Perfume? É Aonde você indica eu passar? Ó Uma aqui, uma aqui, uma aqui Aí você vai passar aqui, ó Pera Uma Aqui Isso Aqui Isso Aí atrás, né? É, lógico Na nuca, né? Porque a menina vai te abraçar Aí você vai passar aqui, ó Aqui, ó Vai passar aqui Isso Espega Aí, sabe onde que eu passo também? Hum Sério? É É, né? Porque quando você passar A menina vai sentir o cheiro, né? É isso Escovar a dente, né? Pelo a dente? É Então, depois que eu escovar a dente Eu volto pra vocês Tá, mas só falta uma coisa O quê? Você vai receber a menina descalça? Ô, mãe, ó Ela já está chegando Então se comporta, tá? E a mesma coisa pra você Tá? Se comporta que ela já está chegando Mãe, mãe, ela já está vindo O almoço está pronto Mãe, cadê a mesa? O almoço já está pronto, ué A mesa eu vendi, ué Mãe, mas aonde que ela vai sentar? Ah, senta no chão Senta no sofá Senta em qualquer lugar, Raul Mãe Ah E a mesa? Vai, abre a porta Que já tem gente batendo Ai, meu Deus É, mãe Ah, vamos abrir aqui Oi, vizinha Tudo bem? Pode Sinta de casa E aí, tá gostando de morar aqui? Ó, o almoço está prontinho, tá? É, só tem um probleminha Não tem mesa Ah, não, tem problema Tá, então vamos entrar Isso, sim É, pera, mas Eu acho que ele ficou lá embaixo Pra pegar a minha encomenda Ah, tá bom Ah, tá bom O almoço está pronto, tá? Bem Ai, já chegou essa menina Eu tenho que dar um jeito dela E embora logo É, né? Que é muito bom, mas Ô, mãe O almoço já está pronto? A gente está morrendo fome Tá pronto, sim Vou preparar aqui pra vocês Ah, esses meninos também Só inventam Eu não queria que essa menina Viesse aqui Já sei o que eu vou fazer Vou jogar mais um pouquinho Acho que esse está bom Ele fez de novo Ótimo Ele fez de novo Manu O almoço está pronto Vem buscar, vem Pode eu pegar a Manu Ô, mãe E o meu irmão Vocês também Ah, tá Qual que é o meu? Esse é o da Manu Obrigada Nossa, mas esse aqui é o meu prazer Sim Espero que você goste Está muito gostoso Está muito bom O almoço me ajudou também É, ó Eu fiz o arroz, tá? Muito obrigada Mas cadê o talhar? Ah, já estava me esquecendo Tá lá Obrigada E o nosso? Tá Obrigada E o assim, tá? Ah, senta no chão mesmo Vai Nossa, mãe Mãe Não é pra ser assim com ela Ah, senta você também, vai Nossa, no chão Estranho Olha que legal Agora eu fui vender a risa Nossa Essa gada Você tem um copo de água? Ah, tenho Vou pegar É, ó, mãe Você tem algum copo de água? Um suco? Alguma coisa aí? Tenho sim Vou pegar Tá Esse copo aqui é seu, tá, Manu? Tá Obrigada, mãe Meu, meu Vou pegar O que é sendo? Quero até ver se ela vai comer toda essa comida Prontinho, mãe, terminei Ai, terminei também, graças a Deus Tá mais boa? Mãe, já acabei Pode vir e colher os pratos Vem lá Vem lá Ah, dois copos aqui também Ah, vamos lá brincar? Vamos Ô, mãe A gente tá indo lá brincar, tá? Brincar? Só depois que a Manu lavar todas as louças Tá bom Ô, mãe Vem aqui que eu quero falar contigo Vem cá Vem cá Eu vou nada Vem cá Vem cá Você já fez ela sentar no chão e não satisfeita Mandou ela lavar a louça E o que que tem? O que que tá passando na sua cabeça, mãe? E o que que tem ela lavar a louça? Ela é menina Mãe, mas mesmo assim Ela é visita Ela é moradora nova Ah, ela já deve estar acostumada a fazer isso na casa dela, Raul Não, não deve estar acostumada não, mãe Que isso? Se ela tá acostumada na casa dela Ela não tem o que fazer aqui Ah E os seis homens Ah, 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 ah lá Pronto, senhora Eu mei de louça Muito bem Agora eu acho que você já pode ir, né? Porque você já comeu Já... Já dei um poucozinha pra mim Acho que você já pode ir, mãe Vai Oh, mãe O que que você fez? Você mandou a vizinha embora? Ah, ela já almoçou Já arrumou cozinha O que que ela vai fazer mais aqui? Mãe, vai embora mesmo A gente ia passar a tarde Vindo com ela A gente ia brincar Mas eu não tenho noção não, mãe Passa a tarde, menina Vai estudar Estudar? Educação A primeira vez que ela viva aqui, mãe É? Ah, então Aí ela vai querer voltar mais Vamos atrás dela Vamos Não quero ver menina beirando aqui em casa, não Os filhos estão muito novos pra namorar Ela é maluca Nunca mais tem que voltar aqui na casa desses meninos Olha, nossa, a mãe estragou tudo Cadê ela? Ali, ali Vamos lá, vamos Manu, espera, espera Desculpa pela minha mãe Ela é assim mesmo Não esquenta não, mãe É assim, só que eu tenho que ir embora Não Ai, meu Deus A minha mãe estragou tudo Olha agora O que a gente faz? Ah, não sei, né? Vamos voltar pra casa Novecentos reais vai ser o prêmio pra quem fizer o melhor avião de papel e jogar daqui de cima Você tá ligado que eu vou ganhar, né? Ha, então se prepara, porque eu sou o rei do aviãozinho de papel Essa eu quero ver Ha, se prepara, porque eu sou o rei do aviãozinho de papel Eu que vou ganhar isso aí Eu que vou ganhar Opa, opa, vamos parar com essa discussão Porque o verdadeiro campeão de aviãozinhos de papel está aqui Tá, tá, Bruninho, mas quais são as regras pra vencer esse desafio? É, Bruninho, você não disse as regras São duas regras O avião que faz mais manobra E o avião que vai mais longe Ou seja, teremos que fazer dois aviozinhos Então bora que eu tô doido pra ganhar esse dinheiro A partir de agora nós vamos confeccionar os maiores e os melhores aviões de papel já feito nesse país E para isso nós precisamos de Folha de papel E aonde que nós vamos conseguir? Na papelaria E aonde que tá a papelaria? No shopping Então bora pro shopping Bora Galera, acabamos de chegar aqui na papelaria E eu como mais esperto vou buscar os melhores papéis da papelaria E eu vou montar o melhor aviãozinho de papel E eu duvido que eles vão conseguir fazer o melhor que o meu Cheguei na seção de papel e tem muitos papéis incríveis pra fazer o avião de papel Só que o que eu vou fazer vai ser especial Olha esses papéis coloridos Eu tenho certeza que o meu avião vai ser o melhor Ó, já cheguei aqui na papelaria E eu vou buscar os melhores materiais pra fazer esse aviãozinho de papel E eu sei que eu vou ganhar porque o prêmio já é meu Prontinho, galera Agora vamos comprar as nossas coisas pra montar o melhor aviãozinho de papel possível E eu tô pensando em levar uns elásticos, né? Porque talvez dá pra montar um aviãozinho de papel muito legal com eles Mas vamos em busca de folha Olha só o tamanho dessa folha, gente Eu acho que seria ideal pro meu aviãozinho Porque eu quero fazer ele o maior possível Mas eu acho bem difícil montar um aviãozinho de papel com ele Então vou tentar achar uma bem menor Eu tô perdido, são muitas opções, eu não sei o que levar Mas quer saber? Eu vou no básico que funciona Vou levar o papel branco porque eu sei que esse daqui é imbatível Ó, eu tenho uma ideia Eu vou pegar essa fita para reforçar o meu aviãozinho de papel Porque eu não quero perder esse desafio Galera, é o seguinte Eu vim aqui um pouquinho mais isolado do pessoal Pra certificar que ninguém vai roubar a minha ideia Eu peguei aqui uma tesoura Um papel, lógico Uma cola Um lasco, que vocês já vão entender o porquê E um kit de fita Eu sou um fabricante de papel raiz Então eu vou no básico que funciona Por isso eu vou levar somente este pacote de papel Galera, eu resolvi inovar Em vez de papel branco, eu vou levar um papel vermelho Que por sinal já tem até uma pipa desenhada aqui na capa E até uma pipa desenhada aqui na capa Já construí o meu primeiro avião e esse é o clássico das manobras. Esse avião é o Radical. Ele faz manobras radicais e eu tenho certeza que o meu avião de manobra vai ganhar. Agora eu vou para um avião de longa distância e eu tenho certeza que esse avião vai ganhar. Terminei mais um avião e esse é o Air Force da Força Aérea Brasileira. Eu tenho certeza que esse avião voa muito. Já ganhei muitos campeonatos com ele. Agora eu vou fazer um avião bônus. Já está pronto o meu avião bônus. Vamos ver como que ele vai funcionar. Gente, agora chegou a minha vez de fazer o meu aviãozinho de papel. No caso, dois aviãozinhos de papéis. Eu vou começar aqui pegando uma folha. Pronto, gente. Acabei de terminar o meu avião Super Master Rápido. Ele, eu tenho certeza que com ele eu vou ganhar esse desafio. Gente, agora vamos para o outro aviãozinho de papel. Esse daqui é o das campanhotas, o das manobras. Então vamos lá. Oi, gente. Terminei o aviãozinho ultra mega manobrista. Salve, galera. Raulzinho aqui. E eu vou montar o melhor avião do mundo. Então vamos começar em mão na massa. Chegou a hora mais aguardada. É a hora do lançamento. Então eu estou com esses dois aviões. O que vai longe, o de manobra e o meu avião bônus. Oi, gente. Eu estou com meus aviõezinhos aqui na sacada. E esse daqui é o que vai rápido. E esse daqui é o das manobras. Galera, eu também estou aqui com os meus aviõezinhos. Esse daqui é o que vai longe. Esse aqui é o das manobras. E esse aqui é o intruso, né? Que eu vou ver se ele dá certo porque eu inventei na hora. Ó, gente. Como eu sou mais velho daqui, eu vou começar jogando. Ó, vou começar jogando o das manobras. Vamos lá. Um, dois, três e... Gente, voou muito. Voou muito. Eu não esperava disso. Agora vamos para o rápido. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Um, dois, três e... Galera, o meu irmão foi muito irado. Só que chegou a minha vez que vai ser mais ainda. Então eu vou começar aqui com o melhor que eu tenho. Vou deixar o outro aqui no chão. Esse aqui, gente, ele é o melhor que tem. Então eu vou jogar, né? Mas vamos lá. Um, dois, três e... Olha, ele passou aqui do lado. Ó, ela está aqui. Não veio. Te deu a bola. Olha, ele caiu um acionamento. Ele vai ficar na piscina. Aqui vai ficar na piscina. Aqui vai ficar na piscina. Olha, ele não pode ficar na piscina. Aqui vai ficar na piscina. Olha, ele caiu um acionamento. Então não caiu. Caiu um acionamento. Ai, caiu na piscina. Galera, o meu avião durou muito tempo, mas eu queria que ele poste mais longe. Agora vamos para o próximo aqui. Esse aqui, galera, ele é o mais rápido do mundo. Na minha cabeça. Mas vamos lá. Um, dois, três e... Nossa. Foi muito bom. Galera, agora é a minha vez. E o primeiro avião vai ser o avião Sanfona. Que esse avião aqui voa muito. Esse avião é top, top. Vou dar uma ajeitada aqui na aerodinâmica. E ele já está pronto. Ah, vai, hein? Ele está dando volta. E aí, o avião foi um voo muito lindo. Ele fez várias voltas, mas planou durante bastante tempo. E agora vamos para o próximo lançamento. Que esse avião promete arrasar todos os voos. Porque esse avião é muito top. Ele já está pronto. Já arrumei a aerodinâmica dele. Agora vamos para o voo. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que vai ser. E aí, o avião é muito bom. Galera, eu gostei muito do voo do meu avião. E eu acho que eu vou ser o campeão. Mentira, eu que vou ser. Pessoal, agora chegou a hora do voo do avião bônus. Vamos ver como que ele vai se comportar. Parece um disco. Vai. Vai lá, Bruninho. Cadê ele? Galera, esse avião não foi legal, o avião bônus. Mas agora vamos ver quem foi o campeão. Pessoal, assim foi o final do desafio. Mas nós estamos nas dúvidas de quem foi o campeão. Então, quem vai decidir quem vai pôr a mão nesse dinheiro são vocês aí nos comentários. Escreve aqui embaixo quem é que fez o melhor avião e qual avião que teve o melhor voo. Se foi o do Raul, se foi o do Breno ou se foi o meu. Diz aí, quem merece ganhar esse dinheiro?